Vamos voltar a falar com o Ernesto para aprofundar um pouquinho mais de algumas questões que a gente já introduziu. Falamos aqui da questão de decênios, uma tradução, o seu FPM, caro prefeito, cara prefeita, ele acontece de 10 em 10 dias. Para isso, os avisos que foram disponibilizados no site do Tesouro para que você tenha o seu acompanhamento. Falamos de acompanhamento anual, falamos de acompanhamento trimestral e da necessidade de você ter uma equipe bem qualificada para entender como vai ser a sua organização, o seu planejamento de recursos e a sua determinação de despesas ao longo do ano de 2021. Ernesto, já introduzimos um pouco essa temática. Nós vamos falar um pouquinho sobre o FPM na questão do que o prefeito, o que você acha, depois de acompanhar algumas gerações de quatro ciclos, de mandatos, o que o prefeito deve fazer para ele começar a indicar, a utilizar o FPM da maneira mais eficiente. Eu sei que nós estamos falando, ou quando estamos falando do Tesouro Nacional, estamos conversando dos encaminhamentos de dados de gestões fiscais. Então, também gostaria que, na medida do possível, fosse nos respondendo o que são as atitudes que o STN tem tido para que desenvolvam a boa prática de encaminhamento de dados fiscais. Por favor, Ernesto, um pouquinho mais da sua atenção sobre o tema FPM, prefeito e prefeita. Por favor, passem para o seu secretário de Finanças e aproveitem para estudar um pouquinho essa base de fundos, cesta de impostos, que é o Imposto de Renda, o IPI, que corresponde ao FPM. Eu acho que os três painelistas aqui foram muito bem escolhidos para a gente ver, ou seja, uma visão de governo federal, uma visão de SEBRAD, de fomento de desenvolvimento, uma visão de desenvolvimento na prática, que a gente sabe que tem um caso bem sucedido. Então, é isso. O prefeito tem que entender que, primeiro, como o Bruno comentou, ele tem que priorizar essa questão, ele tem que priorizar para ele conhecer como a coisa funciona e ver onde ele vai buscar esses recursos para ele fomentar o desenvolvimento. Então, em relação ao FPM, é fundamental que ele conheça o FPM, só que ele tem que entender o FPM dentro da estrutura de receitas e despesas dele, porque, se ele quer fazer parcerias, se ele quer buscar alternativas, se ele quer incrementar receitas próprias, ele tem que utilizar desses recursos para fomentar essas parcerias. Por exemplo, ele quer construir uma escola no município dele. Então, o governo tem alguns programas para a construção dessas escolas, como contrato de repasse, como convênios. Só que o prefeito, a prefeitura tem que ter condições de aportar contrapartida para esse desenvolvimento, para esse investimento. Então, tudo passa por um conhecimento total e estrutural da situação do município dele. Claro que o FPM, normalmente, é a principal receita, só que ele tem que entender essa principal receita, as outras receitas que ele tem, onde ele pode buscar alternativas e qual é a estrutura de despesa dele também. Porque o crescimento só se dá por meio de investimento e o investimento tem que ser, de alguma forma, financiado. Então, ele pode ser financiado por recursos próprios ou pode ser financiado por meio de operação de crédito. Tanto recursos próprios quanto operação de crédito, você vai ter recursos disponíveis para fazer esses investimentos se você tiver uma boa gestão. Por exemplo, a Sione estava comentando, o que o Tesouro tem feito até para fomentar essa gestão? Nós temos um ranking de qualidade do encaminhamento dessas informações. Então, a boa gestão passa por isso também. Para a própria lei de responsabilidade fiscal, existem várias obrigações de encaminhamento de informações para o Tesouro Nacional. Então, hoje o Tesouro não está só qualificando quem só manda informação. Nós estamos averiguando também se a informação que está sendo mandada está chegando com qualidade. E é interessante quando você vai fazer um convênio, quando você vai conversar com o Sebrae, quando você vai conversar com o empresário, eu falo assim, olha aqui o meu ranking de qualidade de informação. Isso é um sinal que você está fazendo dever de casa e é mais uma credibilidade que o prefeito, que o município tem na captação desses recursos. E só mais um detalhe, Zione, que eu esqueci de comentar, de todas as informações que o Tesouro coloca e dos comunicados que ele solta, como o descendial do repasse, como a previsão mensal, e outros comunicados que, ao contrário, por exemplo, esse ano agora, por conta da pandemia, nós fizemos alguns auxílios extraordinários. Tudo que a gente repassa, nós sempre fazendo essa comunicação com as prefeituras, com os estados. Então, vocês podem entrar na página do Tesouro, no mesmo link que existe ali naquela parte de transferências, e fazer o cadastro do e-mail da prefeitura, ou do e-mail do prefeito, ou do e-mail do secretário. Então, ele vai ser sempre avisado de tudo o que está acontecendo com relação a essas transferências constitucionais, legais, e esses auxílios que o governo tem repassado. Obrigado. Obrigada, Ernesto. Então, nós estamos falando das transferências constitucionais legais, temos outros vídeos dentro dos diálogos federativos, na página do Portal Federativo, que vai poder falar, por exemplo, das transferências voluntárias, pauta que está sendo tratada da Plataforma Mais Brasil. É importante conhecer quais são as possibilidades das mais de 12 formas de relação com a federação, para você descobrir qual é aquela que é mais pertinente ao seu município. Continuando sobre o desenvolvimento econômico, sobre o entendimento do FPM. Quando iniciamos, Bruno, os 100 primeiros dias, um prefeito tem que lidar com diversos grupos e diversas demandas. Estamos com pressão na saúde mais do que nunca, estamos tratando de uma educação, que também está com um calendário atípico para o ano de 2021, e precisamos entender decisões de infraestruturas, como saneamento, como novo marco legal, asfalto, tantas questões para um prefeito enfrentar, principalmente se você for de primeira viagem, prefeito, precisando de muito apoio. Então, Bruno, com a sua experiência, a experiência do SEBRAE nacional, que tem uma capilaridade e um fomento ao desenvolvimento econômico do país há bastante tempo, eu gostaria de entender um pouquinho como é que ele faz com tantas demandas para priorizar o desenvolvimento econômico frente a tudo isso. E, se puder, nos auxiliar num dado que nós já viemos conversando aqui na mesa, todos os nossos participantes comentaram, a dependência do FPM, mais ou menos, nos prefeitos, dos 5.568 municípios que existem no Brasil, nós temos 3.800 destes, dependentes do FPM, desse recurso, como única fonte para as cidades inteiras. Então, a pergunta que fica aqui, quicando, digamos assim, Bruno, é como o desenvolvimento econômico pode ajudar a melhorar a arrecadação do município. Bem, eu gostaria de fazer um aponte entre o primeiro tema e esse, num aspecto trazido pela prefeita, que é acertar a montagem da equipe. Em todo município tem micro e pequena empresa, a maioria deles tem uma cooperativa, uma associação, um sindicato, tem gente que lida com a questão da economia no dia a dia. Esse é um meio bom para buscar trazer alguém para formar a equipe, alguém que, mais do que conhecer do assunto, conhece os parceiros que são ativos no tema do desenvolvimento econômico. Mas a primeira questão que eu traria, do ponto de vista da receita própria, então, o grande objetivo é dinamizar a economia local. Os tributos, eles são arrecadados da atividade econômica. Num país onde dois terços do PIB são formados o consumo das famílias. Então, um tema que surge muito forte é a questão da ampliação da renda e a formalização. Porque recursos que circulam na informalidade não geram tributo. Então, a primeira coisa, estimular a formalização. Primeiro é diminuir as barreiras da burocracia. Hoje existem políticas nacionais com instrumentos, portais, regras, com toda ajuda disponível, com todo instrumental disponível, por exemplo, a rede SIM. Então, aderir à rede SIM, rever a tabela de grau de risco, tem ajuda para tudo. Então, há conhecimento, instrumento. A primeira coisa é diminuir essa barreira de as empresas serem formais, sejam elas urbanas, sejam elas rurais. Então, desburocratização, simplificação de licenças, redução, por incrível que pareça, eliminação de taxas, que é uma barreira, a atividade nem começa. E incentivar a formalização. A outra é formalizar a atividade. E o dinheiro só passar pelo município, ele chega do FPM, e as pessoas vão gastar fora. A própria prefeitura vai gastar fora, comprar de fora. Então, o uso do poder de compra. Comprar tudo o que pode no município. A merenda escolar, o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. E incentivar a própria população a usar o poder de compra no município. Aí vem de novo a parceria. Associação comercial, CDL, sindicato, fazer aquelas campanhas, as próprias empresas fazem. E a prefeitura tem que incentivar. Compra no município. Então, são coisas já testadas, aprovadas por muitos gestores no Brasil inteiro. Então, esses dois pilares. E o terceiro, que é muito importante, é jogar esse jogo junto. O desenvolvimento é um jogo que se joga junto. Então, ter uma interlocução. No momento que tem uma equipe, o agente de desenvolvimento, um secretário, que é do meio, é ter uma rotina de dialogar com os empresários, os empreendedores. Então, é ter uma agenda de diálogo permanente e jogar esse jogo junto, de diminuir a burocracia, incentivar a formalização, entender a necessidade dos empresários, de novo, e a parceria. Um prefeito entrar no jogo para trazer uma cooperativa de crédito ajuda demais. Um prefeito ajudar a trazer a Embrapa para assistir os produtores rurais, prefeitos e prefeitas, ajuda demais. Então, o prefeito tem um poder muito grande de articular e buscar ajudas que os empresários isoladamente não conseguem. Então, esse poder dado ao prefeito através da eleição, do voto, ele empodera esse parceiro potencial de trazer os demais instituições para a parceria. Por isso, o SEBRAE vai estar sempre buscando as prefeituras no sentido de se apresentar e se colocar à disposição. Obrigada, Bruno. Então, como conversamos, para você diversificar, entender melhor o seu município, prefeito, já falamos isso em diversos vídeos do Diálogo Federativo até agora, a articulação é manter engajada a sua sociedade. Você teve que iniciar para fazer um bom PPA, um PPA bem conectado às questões plurianuais. Você teve que se engajar com a sociedade, levantar a demanda. Para a gente falar de sustentabilidade de política pública, que é a manutenção da política pública, você vai ter que continuar se associando, conversando com as suas parcerias privadas, mantendo o diálogo aberto, porque realmente hoje o que é mais moderno é dialogar. Para você manter parcerias privadas, para você entender ou fomentar as suas associações comerciais, você tem que começar com o diálogo, manter as portas abertas, para que vocês entendam, atendam diversos grupos e entendam se o formato são consórcios, são formatos PPPs, parcerias públicas e privadas. O Bruno fez o recorte das dificuldades, às vezes, de implementar uma taxa. Como é que você vai saber se você tem que diminuir uma taxa de um determinado serviço e, ainda assim, ainda vai gerar renda só conversando e entendendo as dores de quem está querendo desenvolver economicamente o seu município, você poderá entender qual é a política precisa para fazer isso. Então, participe, compartilhe a sua política, faça com que você tenha uma relação aberta com a sua parte da sociedade privada, independente do tamanho do seu município. E falando, novamente, da prática de trazer esse entendimento do FPM, trazer o entendimento se o FPM é de capital, se ele é de interior, se ele é reserva. Também estou aprendendo muita coisa aqui junto com vocês. Podem mandar, depois a gente vai abrir um canal, o canal Guia do Prefeito Mais Brasil, o arroba Guia do Prefeito Mais Brasil, para vocês mandarem as perguntas e a gente vai aprofundando os temas nos próximos diálogos. Dani, voltando para você, estamos agora terminando o segundo mandato. Gostaria de saber, primeiro, você disse que é difícil realmente um prefeito ou uma prefeita iniciar e conhecer os seus recursos. A primeira pergunta que nós dialogamos foi a gente inicia muito imaturo o processo da gestão pública, mas com muito desejo, muita vontade de mudar. Eu queria saber, para essa segunda rodada de interação, qual deveria ser o papel efetivo do Plano Plurianual nas organizações? Como é que insere isso dentro de uma estratégia real de planejamento? Mas, por favor, nos diga mais um pouquinho dos desejos dos governantes e como é tocar esse barco dos 100 primeiros dias dentro de uma prefeitura? Na verdade, Zione, eu costumo dizer que, na prática, a teoria é outra. Eu não entendia muito bem, a gente sempre repete isso, mas eu não entendia, antes de ser prefeita, muito bem o que significava isso. E como eu acabei de... Eu encerrei agora o meu segundo MBA, e eu estou falando isso porque eu acho, sim, importante o gestor público se preparar para governar. A gente não entende de todos os assuntos, e eu acho que é humanamente impossível entender de todos os assuntos. E aí eu reforço, como o Bruno falou, a importância da escolha da equipe ser técnica e não ser política. Claro que, se a prefeita e o prefeito conseguirem, além de um assessor de extrema confiança, que também entende dos meandros políticos da cidade, em especial cidade pequena, que é a população muito próxima, que seja técnico, seria o cenário perfeito. Mas eu quero dizer, de novo, que, na prática, a teoria é outra. Cidades pequenas, como Monteiro Lobato, que tem 4.600 habitantes, os salários são muito pequenos, então é difícil você ter uma equipe altamente qualificada. E aí se faz ainda mais necessário o gestor público, a prefeita e o prefeito, se preparar, até mesmo para saber o que cobrar. Aqui tem um pequeno demonstrativo, e eu não quero assustar você, prefeita, recém-eleito e nem prefeito, mas uma cidade de 4.600 habitantes, como Monteiro Lobato, até uma cidade que tenha 9.999 habitantes, os valores das minhas duas gestões de FPM. Então, menos de 5 milhões no primeiro ano, isso é anual, não é mensal. Depois, não aumenta muito em 2014, aí vai para 5.670.000. Aí falo um pouco das sazonalidades, que o Ernesto falava também, porque a gente passou e não pode esquecer do contexto político, tudo interfere na gestão pública municipal. Então, o prefeito, independente da cidade, do porte e do tamanho, tem que conhecer a política federal, a política estadual, tem que participar, porque, senão, vai ficar impossível governar. Eu estou sendo realista. Aí, a gente teve ali um aumento em 2016, até considerável, depois continuou, enfim, até que não foi tão ruim assim, mesmo com crise financeira. Sua gestão iniciou em 2013, não é, Dani? 2013, são duas gestões, até 2020. Então, uma cidade com menos de 10.000 habitantes, ela recebe anualmente em torno de 5 a 7 milhões, dependendo do cenário, do contexto político e financeiro do Brasil. E, praticamente, o que a gente recebe por mês é paga a folha de pagamento. E aí eu queria ressaltar, aí eu vou falar do PPA, eu queria ressaltar a importância de um diagnóstico muito preciso, foi o que nós fizemos, o diferencial de Monteiro, nesse contexto. Nós fizemos dois censos municipais, coleta mesmo primária, a gente tem as secundárias. Dentro da Confederação Nacional de Municípios, a gente tem, para todos os gestores que são associados, e é gratuito, uma ferramenta chamada IDMS, que também tem todos os dados de como você vai encontrar a situação do seu município, mas não é cultural no Brasil, nós, gestores, usarmos de dados estatísticos para tomadas de decisões. Então, um dos diferenciais da nossa gestão foi fazer dois censos municipais. Visitamos as 1.390 residências por duas vezes para poder saber e conhecer profundamente quais eram os problemas da cidade. E o planejamento, a partir desse diagnóstico, e não a partir da cabeça do prefeito, e eu estou falando isso tudo por experiência própria, prefeita e prefeito. Porque, quando a gente constrói o nosso plano de governo, a gente constrói em cima daquilo que a gente deseja para o nosso município. Eu, quando me candidatei, vinha do ramo de turismo já há mais de 15 anos, então, eu queria construir uma cidade temática, visto que a cidade de Monteiro Lobato é o berço da literatura infantil e é a cidade do escritório Monteiro Lobato. E aí, quando eu entro e me deparo com saúde, educação, estrada precária, sem recurso, eu falei, nossa, então, não é o meu sonho que vai me movimentar. Eu tive que entender esse contexto primeiro, não desistir dos sonhos, estou no segundo mandato, encerrando e construindo, enfim, o início de uma cidade temática. Então, assim, tem esperança, mas, primeiro, você tem que saber priorizar, como também o Bruno disse aqui, porque é igualzinho governar uma casa. A gente tem poucos recursos, é finito, e quais são realmente as necessidades, e não a que a gente acha. Eu tive que aprender isso a duras penas, e no dia a dia da gestão, mas é qual realmente é a necessidade da sua população. Isso é só perguntando para eles. Então, a importância de fazer um bom PPA, um planejamento, ter norte, para não ficar refém, como também disse o Bruno, das urgências e dos incêndios, que é regra na administração pública. Obrigada, prefeito. Então, como vimos, caros secretários, secretárias, prefeitos, grupos técnicos que nos acompanham, retirar do plano de governo, realizado previamente, antes de vocês se candidatarem, realizar um diagnóstico para o entendimento real. O Bruno deixou aqui um dado para a gente, que praticamente dois terços do PIB é feito através da renda familiar, e as famílias estão no seu município. Nós não moramos nos estados, nós não moramos na União, nós moramos exatamente no município. Para você conhecer melhor, então, a prefeita Daniela de Monteiro Lobato deixou a dica do site da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, onde você pode encontrar alguns diagnósticos, diagnósticos como o IDMS, para entender já um pouco do que já foi estudado sobre o seu município. mas parabenizar a prefeita por ter feito a pesquisa em loco pelo menos duas vezes para entender o que era a real necessidade. Essa é a diferença quando você se entra prefeita e se torna gestora. Obrigada, prefeita. Passamos aqui para mais uma rodada de conversa com os nossos convidados. Aqui vocês estão percebendo a quantidade de conteúdo, está achando que precisa de mais tempo para ler, precisa mais tempo para você aprofundar nessas questões. A gente também acha. Então, a gente construiu o guia do novo prefeito mais Brasil. Também está determinado que iremos fazer os diálogos e mais um portal para que você possa aprofundar nessas e outras questões. Lá vocês encontram os diálogos, encontram os assuntos e os links que vão para os nossos parceiros, que são os competentes para aprofundar toda essa temática que a gente está conversando. O site é www.portalfederativo.gov.br Então, voltando com a temática ao nosso desenvolvimento econômico, para estimular você, prefeito, a procurar a sua fórmula. Bruno, nós temos, já falamos da dependência de 3.800 municípios, praticamente, do FPM, da necessidade de priorizar metas e manter a conversa com a parceria privada. Contudo, a gente está falando de um continente, Brasil, severas diferenças de desenvolvimento regional, na qual a gente precisa se conectar a redes privadas, públicas. Sobre o desenvolvimento regional, eu queria que vocês conversassem o que o SEBRAE tem feito com a malha distribuída ao Brasil para estimular que os prefeitos e prefeitas possam encontrar alguma coisa, alguma iniciativa, alguma rede, ou maiores estudos para a gente aprofundar nessa questão do desenvolvimento econômico. Bruno. Bem, eu gostaria, então, de recuperar um pouco. Existe uma série de coisas que a prefeitura pode fazer no próprio município. Então, sala do empreendedor, educação empreendedora na escola, as compras locais, a rede simples, agendas de inovação, agendas de assistência técnica aos empreendedores. Tem um conjunto de coisas e todas essas possibilidades hoje estão muito evoluídas. Elas expõem de ferramental, metodologia, sistemas. Basta querer e se organizar, como já dito, priorizar, ter equipe e fazer parceria. O SEBRAE é um desses parceiros. Mas tem uma questão que vale a pena chamar a atenção, é que o Brasil, como dito, é um continente, as realidades são muito diferentes. O Brasil é um mosaico de riquezas, é um mosaico de diferenças e diferentes possibilidades. Então, o desenvolvimento econômico, ele tem que se dar com base nas realidades existentes. Como a prefeita falou, aquela região, qual é o potencial dela, quais são os recursos disponíveis, qual é a cultura, quais são as organizações presentes. Isso é a realidade com que o prefeito vai trabalhar. Mas, muitas vezes, um município pequeno, ele não consegue, vamos dizer, mesmo a agenda de turismo, ele tem um atrativo turístico, como é o caso de uma cidade temática. Mas, dificilmente, o turista vai se deslocar para conhecer só uma cidade temática. É preciso oferecer, usando o exemplo do turismo, um conjunto de possibilidades, onde ele possa, não é o caso lá de Monteiro Lobato, mas tem a praia, tem a montanha, tem a cultura, tem o turismo religioso, enfim. Então, aí vem a cooperação. Além da integração federativa, União, Estados, Municípios, o alinhamento das políticas, porque o cidadão não quer saber se tem três entes federados, ele quer e precisa resolver o problema dele. Então, o alinhamento dos entes federados tem a cooperação interfederativa. Então, a figura dos consórcios, por exemplo, é importantíssima. E, no consórcio, mesmo que seja, não precisa ser interfederado, se é um conjunto de municípios colaborando, esses municípios vão acessar uma série de recursos que, isoladamente, não poderiam. E, além de propiciar uma complementaridade muito importante. Muitas vezes, um município com vocação turística tem uma estrutura hoteleira boa, o outro tem uma gastronomia boa, o outro tem uns destinos turísticos muito bons, e esse conjunto é que gera o atrativo para uma pessoa sair, eventualmente, até de outro país para visitar lá. Nós temos muitos exemplos disso no Brasil. Então, eu queria chamar a atenção para essa possibilidade de cooperação. Então, para o nível do município, nós temos hoje o que a gente chama de cidade empreendedora, são algumas dezenas de soluções objetivas. É pegar e usar, treinar as pessoas, até coach para prefeito e prefeita. Então, a gente tem esse ferramental. Agora, e no âmbito da região? A estratégia, muitas vezes, ela está no âmbito da região. Os vetores do desenvolvimento são visíveis em uma micro região. Às vezes, não está isolado no município. Então, essa ideia da colaboração entre os municípios, e existem mecanismos, legislação, tudo. Por exemplo, os consórcios, eles oferecem um outro patamar de possibilidades no desenvolvimento econômico. Vários países se desenvolveram assim, o Brasil se desenvolve assim em muitas das suas regiões. E o SEBRA, então, a gente desenvolveu já há mais de 10 anos um projeto chamado Líder, que é Liderança para o Desenvolvimento Regional. Também tem toda a metodologia, tem todo o apoio ao município. O que é que precisa? Um conjunto de municípios desejarem fazer. E a beleza do líder é que trabalham liderança do setor público, privado e do terceiro setor. Então, tem a colaboração entre os municípios e desses municípios com a iniciativa privada e com o terceiro setor. Invariavelmente, as universidades chegam, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, as instituições de assistência técnica. Desenvolvimento é sinônimo de convergência de esforços. Então, com base em dados, como foi dito, qual é a realidade, realidade não percebida, mas realidade real. É um pleonazo, mas é verdade. A gente vê uma realidade que não confere com a prática. Então, com base em dados e informações, conhecer a realidade, ter um grupo, dialogar, enxergar o futuro, se organizar para isso e focar esforços de forma convergente. Simples assim. Então, em Havendo Vontade, o potencial de desenvolvimento do Brasil é incrível, é enorme. E como a gente diz lá em Minas e São Mineiro, é feijão sem bicho. Tem clareza na realidade, juntou, estou falando com a Mineira, juntou, tem junto as instituições corretas que cobrem as necessidades daquela agenda, a ideia é só caminhar junto, é persistir nessa união e focar nos resultados que eles aparecem e invariavelmente surpreendem para melhor. É incrível. Nós já tivemos 65 micro-regiões, quase mil municípios cobertos com essa iniciativa chamada Líder. E as transformações parecem história de pescador, de tão bonita, muita gente, se não for lá para ver, vai achar que é mentira. Potencial enorme, dá para fazer, tem que ter vontade, ter os parceiros certos, um bom plano, conhecer a realidade e trabalhar. Em quatro anos dá para fazer muita coisa. e o SEBRAE estará ao lado de todos vocês, prefeitos e prefeitas e suas equipes. Obrigada, Bruno. Então, percebe, prefeito e prefeita, você vai entrar, você vai precisar de muita ajuda. Então, nós estamos falando aqui de diversos alinhamentos, diversas redes que você pode se apoiar para não iniciar do zero. Estamos falando de um alinhamento federal, municipal e estadual, o próprio Diálogos está fomentando isso. E aqui estamos deixando claro que existe uma possibilidade como o líder para que você não comece do zero e possa se conectar com a sua malha de já pessoas fomentando a rede privada e diversas outras iniciativas. O líder vai lhe ajudar a ter o passo a passo de como aumentar a sua capacidade de dialogar com a iniciativa privada e como retirar dela realmente insumos para conseguir desenvolver o seu município. Nós já conversamos aqui como a riqueza do Brasil, um Brasil continental, uma só língua, mas, mesmo assim, é você que vai nos dizer qual é a sua realidade. Conecte-se com o Sebrae, conecte-se com a sua rede, fale com as suas confederações estaduais, nacionais, fale com as suas associações de comércios e promova consórcios, PPPs, iniciativas que, por exemplo, com consórcio, lembrando coisas aqui que acontecem naturalmente, não é, Bruno? Às vezes, você quer comprar mais barato agora na pandemia, remédios, você precisa ter acesso a EPIs, o consórcio, nada mais é para você que não conhece, a gente se juntar para comprar junto, por exemplo, algum produto, pode ser bem, pode ser visto, mas, normalmente, consórcios na parte de saúde são bem verificados em itens de remédio para comprar mais barato, para chegar com o mesmo, com a mesma taxa de entrega, digamos, de uma maneira mais simples. O consórcio evoluiu, hoje o consórcio é considerado um arranjo moderno, até pelo TCU. em conversas agora com o Bruno Martinelli, no sexto item, como o que é uma boa modernização da política pública, o próprio Tribunal de Contas da União sugere que você se associe a um consórcio, e isso vem evoluindo, Ernesto, tem diversas coisas acontecendo através do calco, o consórcio já está em diversos arranjos, com iniciativas, com bancos. Então, existe uma malha para ser conhecida, ninguém está dizendo que é fácil, mas estamos convidando a vocês, através desses ângulos, desse diálogo, a conhecer um pouquinho mais do que existe para facilitar os seus 100 primeiros dias. Ernesto, precisamos ainda falar um pouquinho com você, também dessa parte de como o STN tem feito, de repente, alguns eventos para estimular, Secofem, para estimular, no ano de 2021, um entendimento mais técnico, uma aproximação dos quadros, para que essa parte contábil, essa parte orçamentária, tenha toda a estrutura técnica aqui do Federal. Se puder dizer para a gente, mais ou menos, como se encontram, reforçar alguns canais também de conversa com o público, a gente agradece. Zione, você comentou sobre o Secofem, o Secofem, eu acho que é uma iniciativa muito bem sucedida, do Tesouro, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, o Secofem significa Semana Contábil e Fiscal. Então, é interessante que é uma semana onde a gente tem um esforço concentrado para repassar o máximo de informações que a gente consegue para os municípios. Então, a gente faz, a gente tem feito, antes da pandemia, a gente estava fazendo ali cerca de cinco ou seis semanas, cinco ou seis Secofem pelo Brasil. Então, a gente faz um na Paraíba, faz um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul. Então, a ideia é juntar todos os municípios, prefeitos, secretários, técnicos daquela região para participarem dessas semanas que a gente tem muito conhecimento. Para vocês terem uma noção, tem a parte de transferências, não só do FPM, mas de todas as transferências da União. Tem a parte específica de transferências voluntárias, de convênios, de emendas parlamentares, como funciona, onde que eu consigo, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como eu faço para ter acesso a esses recursos. tem o pessoal do Ministério da Educação, falando do mínimo educacional, quais são as exigências, tem o pessoal da área da saúde, tem o pessoal da Receita Federal. Então, é uma semana bem completa, de muito conhecimento, e o que é fundamental, dentro do que a gente estava conversando aqui, do prefeito ter conhecimento sobre todos esses canais, para uma boa gestão e para acesso a recursos públicos. Então, o Secofem, ele é fundamental, de grande ajuda para os municípios, e a gente encoraja fortemente a participação dos senhores nesses Secofens que acontecerão no ano de 2021. E, além disso, eu gostaria de reforçar, que a Regione já comentou, desse portal que a presidência está fazendo, ou seja, tem o site, tem o guia dos prefeitos e tem o portal. Então, é uma iniciativa também muito louvável, que vai ajudar muito também os prefeitos, onde eles estão juntando as informações de todo o governo, de todo mundo que lida, que tem algum relacionamento com os estados e municípios, estão centralizando essas informações e disseminando isso para todos os órgãos que lidam com os estados, com os municípios, detalhando as informações, botando o link para contato diretamente com os órgãos setoriais, com o pessoal do Tesouro, tirando as dúvidas, colocando os vídeos, que é uma iniciativa também que vai ajudar muito os prefeitos no início de mandato. Obrigada ao Ernesto, obrigada à Secretaria do Tesouro Nacional. É importante você se manter a rede, a rede de finanças, a rede de contabilidade. São diversas informações, relatórios. Nós sabemos da dificuldade de um prefeito entender de todas as temáticas. Por isso, novamente, uma boa equipe e uma boa rede de contato. Prefeito, procure. Eu sei que você vai dizer, mas qual evento eu vou? É tantos chamados, são tantas coisas. Procure os eventos das redes que já estão integradas, formalizadas, procure canais oficiais e diversifique a sua capacidade de absorção dos conteúdos. Então, coloque uma equipe diversa para te ajudar. Tá bom, prefeito? Siga essa dica e vá no ano que vem para um Secofem. Prefeita Dani, estamos aqui na nossa última interação. A gente sabe que, falamos aqui sobre o prefeito, ele sair do papel só de prefeito, ele é gestor, ele é engajador. Mas sabemos também que a diferença da população, a diferença de um bom governo, ela vem estimular pessoas, a população. Enquanto a população está mais amadurecida, mais cidadã, ela também tem capacidade de fomentar boas políticas. Então, para essa pergunta, para essas tantas transformações que Monteiro Lobato teve que sofrer, eu imagino que até a parte da população sofreu uma transformação. Então, para isso, eu gostaria de perguntar como você fez exatamente na atuação com a população para que ela pudesse entender mais a dinâmica orçamentária do município, entender o que é o FPM, você contou ali para a gente, olha, prefeito, prefeito, não quero te desanimar, mas você tem 4 milhões anual. Se você não tem essa noção, prefeito, você não sabe com o enrascado você está. É muito pouco, paga só a folha de pagamento, boa parte dos nossos municípios estão enfrentando dificuldades com as folhas de pagamento. Isso quer dizer que com muito pouco a gente tem que escolher aonde vai investir. Para isso, é importante que a sua população entenda, através da transparência, da exposição de política pública, como é que é o orçamento e por que você tomou essas determinadas decisões. Isso não é só para o seu mandato, prefeito, é para a gente conservar o legado para a sua população. Prefeito, como foi a sua interação e como é que você fez o pessoal entender um pouco mais de orçamento de município, por favor? Zione, na verdade, é uma pergunta importante e, porém, eu vou repetir de novo que a teoria na prática é outra. Tem muito modismo, não só na área pública, mas como em toda a rede. E eu vou apresentar um pouquinho, um breve histórico do que a gente fez nesses oito anos de mandato. E por que eu estou dizendo isso? porque, quando eu entrei, eu entrei com uma cabeça de uma gestora jovem, tinha feito o meu primeiro MBA, que é em gestão de políticas sociais, me apaixonei pela gestão pública e planejamento urbano e governo participativo. e fui para a Câmara Municipal fazer a audiência pública do PPA. E eu fiquei surpresa, porque tinha até bastante gente, a gente fez uma grande mobilização, só que também não é o cultural, não é só em Monteiro Lobato, como não é cultural no Brasil, a população entender de política pública, de orçamento. Se o prefeito, que não é formado na área de finanças ou não é advogado, eu falo que o prefeito sai sabendo um pouco de tudo isso. Mas, para a população, ainda é um tema muito obscuro. Então, se faz muito necessário a educação da população para isso. Não é só colocar no portal da transparência, a gente colocar um monte de gráfico, porque nem todo mundo consegue interpretar. Então, quando eu fui para discutir junto com a população e os vereadores, teve um silêncio por dez minutos, que eu fiquei assustadíssima, e perguntei para a presidente da Câmara, eu falei assim, o que está acontecendo? É que a gente não estava acostumado com isso. A gente estava acostumado do prefeito vir apresentar tudo pronto e a gente dizer que isso está bom, isso não está bom. Não, aqui nós fizemos para construir junto. Então, assim, não foi fácil, não é só a gestora, a prefeita e o prefeito querem entrar nesse quesito tão importante de gestão participativa. A gente precisa saber o que é isso e precisa primeiro educar a população e educar, eu falo assim, em termos técnicos mesmo, de como funciona um governo, qual é o papel da prefeitura, qual é o papel, o que pode pagar com a FPM, o que não pode. E a gente está aqui na ENAP, Escola de Gestão Pública Nacional, e aí fica aí uma sugestão para que tenha cursos, eu sei que tem curso para servidores públicos, mas um curso mais reduzido para prefeito, para vereadores, que também se faz tão necessário. Então, eu vou passar um pouco do que a gente fez, para que entendam, mas eu gostaria de reforçar o quanto só a vontade de fazer não vai fazer a gente um bom gestor público ou uma boa gestora pública. A gente tem que entender do processo mesmo. Monteiro Lobato é uma cidade com 140 anos de história, porém um pouco mais de 70 anos de emancipação política, se emancipou de algumas cidades, primeiro Taubaté, foi distrito de Taubaté, de Caçapava, depois de São José dos Campos, e quando a gente emancipou em 1948, foi de São José dos Campos, com a morte do escritor Monteiro Lobato, que residia no município, passou a se chamar Monteiro Lobato. Então, como disse o Bruno, um grande potencial de desenvolvimento econômico, regional, territorial, porque a gente fala da Mantiqueira, de um escritor dessa magnitude. E aí a gente vai mostrar um pouco de como a gente saiu, Zione, que eu acho que isso é o mais importante agora para os gestores, só a gente ficar falando o quanto é difícil, agora tem caminhos. E eu quero mostrar como a gente encontrou esses caminhos. Já falei de buscar diagnóstico. Hoje, em Monteiro Lobato, o orçamento está a 16 milhões, porque eu vou colar toda a fala do Bruno, porque a gente foi aluno do SEBRAE, aluno de primeira fila mesmo, então isso nos ajudou a aumentar em 4 milhões o orçamento do município. Mesmo assim, a gente gasta 47 com folha de pagamento, 28 na saúde e 29 na educação. A gente ter um norte é muito importante, porque a gente, no primeiro mandato, nós ficamos muito refém mesmo das tempestades, literalmente. A gente está na Mantiqueira, que significa entupir Guarani, a serra que chora, chove demais, então você assume o município, é quase que você ter que trocar o pneu com o carro andando. Não é quase, não é literalmente. E a gente assume com barreira, com chuva, com uma série de problemas. Para a gente que está entrando, é tudo novo, e a gente acha que a população vai ter paciência de nos esperar aprender, sentar na cadeira, ter um tempo para... Nós estamos em transição, seis meses. Não, para a população, ela precisa do atendimento, não é nem que ela quer, ela precisa. Então, nós optamos em 2016, escolhemos aplicar a agenda 20-30, para a gente não tinha significado ser outra forma, porque eu acho que um governo que ele quer ter parcerias, ele quer se desenvolver, e ele quer ir bem, eu acho que a gente tem que estar conectado, eu já falei, com o governo federal, com as agendas federais e estaduais, mas eu acho que com a agenda global também. Sempre tive o objetivo de ter Montero Lobato, porque a gente é bem ousado. Prefeito e prefeito, pensar é pensar da trabalho. Então, é melhor pensar muito grande, porque aí você vai realizar alguma coisa. Então, a gente pensou muito grande mesmo, em ser referência entre a cidade de Pequeno Pote e Montero Lobato, a primeira cidade do Estado de São Paulo signatária, assinei na Câmara Municipal, ainda na campanha, que a gente trabalharia todas as secretarias, toda a gestão, para atender aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, eu vou trazer um pouco do que a gente fez em Monteiro, Lobato, com parcerias privadas. Porque, no primeiro mandato, eu me desesperei um pouco, porque a gente estava em uma crise financeira terrível, era muito problema, não tinha dinheiro para nada, não tinha médico, e a gente tinha que governar ou, então, renunciar. Não tinha essa opção, eu queria ser uma gestora de sucesso, e fui buscar parcerias. Então, a gente, com parceria privada, conseguimos realmente implantar sistema fotovoltaico em todos os prédios da Prefeitura, isso garantiu para a gente a economia. Então, eu ainda não estou falando de aumento de arrecadação, que depois eu vou falar, que o Bruno falou, quando a gente chegar na Central do Cidadão, mas, assim, tem algumas outras ações que são simples, baratas e que a economia é absurda. O sistema fotovoltaico é ainda recente, mas eu lembro que, na primeira gestão, uma ação que nós fizemos foi trocar as torneiras de todos os prédios públicos, inclusive do esporte, aquelas torneiras que eu não sei o nome, que é aquelas que você aperta de pressão assim, que não fica... O pessoal tem coretos nos bairros, é uma cidade pequena, eu chegava no bairro, tinha gente com mangueira tomando banho, era bonita de ver a criançada, mas o gasto era exorbitante. Quando a gente resolveu trocar por aquela torneira mais temporizadora, nós tiramos uma economia já no outro mês de R$ 17 mil. Então, são ações simples, muitas vezes, de gestão dos recursos que você já tem. Então, acho que isso é importante, porque, além disso, porque isso acho que é a prioridade, aí depois vêm as parcerias. A gente conseguiu, num programa, num edital que nós concorremos da empresa, a nossa concessionária de iluminação pública, a IDP, conseguimos um valor de R$ 600 mil, trocamos 100% da iluminação da cidade. E a gente também abriu a cidade em 2014 como laboratório de inovação para startups, para empresas privadas, porque eu percebia que o planeta falava de uma tal cidade digital, inteligente, resiliente, humana, sustentável, e eu queria entender o que é isso, só que todos os congressos que eu ia eram para município capital, era município de grande porte, e eu falei, por que uma cidade pequena também não pode ser inteligente, humana? E aí a gente criou, que é nosso, o encantado. Vocês vão entender um pouco disso. A economia foi de 62%. Eu investi da prefeitura, R$ 60 mil, era 10% do valor do edital, então tem caminhos, é um caminho que geralmente os prefeitos e as prefeitas não procuram, mas existe esse caminho de outras formas de recurso. O ODS 17, que é parcerias e meio de implementação, eu quero dizer que você pode, você só consegue implementar os outros 16 se você tiver parceiro, então para mim é o prioritário. A economia foi de 62% já na iluminação, você já começa a pensar em expansão, vídeo monitoramento, instalação de câmaras de segurança, todas inteligentes, porque se conectam com a iluminação pública quase que 100% patrocinada pela iniciativa privada, eu fiz a parte interna para que eu recebesse isso hoje, Monteiro Lobato e o parceiro privado me garantiu que cidade do nosso porte não tem o que a gente tem em termos de tecnologia, de investimento em tecnologia no Brasil hoje. Captação de água de chuva, como é uma cidade que chove muito, então a economia de água, porque a gente usa a água da chuva para lavar a ambulância, para lavar todos os carros da prefeitura, só os ônibus, caminhões que não, calçadas, enfim, agora na pandemia a gente fazer toda a pulverização da cidade, enfim, e a gente faz uma economia muito grande. Aí, a Central do Cidadão, para mim, que foi a criação em 2015, é um dos principais programas que a gente teve, e na Central do Cidadão, que eu vou copiar um pouco aqui, porque eu vou falar de um programa que chama Governança, não sei se o Sebrae ainda tem, mas para mim foi fundamental ter o Sebrae como parceiro, então o Sebrae de São José dos Campos, de Guaratinguetá, porque nós fazemos parte do consórcio Mantiqueira, que é bastante atuante também, e o Sebrae de São Paulo, enfim, nacional, e aí eu fui entender o que era esse projeto Governança, e a gente foi contemplado, então a gente fez primeiro a lei geral, que foi de extrema importância para a gente poder gastar na merenda escolar 44% de produto local, é uma cidade extremamente rural, então a gente começou a gerar economia na cidade, desenvolvimento econômico na cidade, para isso, dentro do programa Governança, tinha capacitação desses produtores rurais, para que eles entendessem o que é compras públicas, para os nossos servidores também, e a gente tem uma sala do empreendedor dentro da Central do Cidadão, ela funciona como um poupa-tempo, eu literalmente copiei o modelo novo do poupa-tempo, foi numa apresentação do Sebrae que eu vi, ele estava apresentando o novo modelo, eu falei, ah, é isso que eu vou fazer, tudo só num lugar, o cidadão, quando eu inaugurei, entendeu que ali era a casa dele, então parou de ir para o gabinete da prefeita reclamar, ele vai para a Central do Cidadão, ele pode ter acesso remoto, a nossa cidade já estava um pouquinho mais preparada antes da pandemia para isso, e ele também pode ir ao local, e ali a gente tem diversos parceiros, o DETRAN, a gente tem o SEJUSC, é o primeiro SEJUSC, é um centro de justiça de mediação de conflito do Tribunal de Justiça, 100% digital, do Estado de São Paulo, é o primeiro, isso resolve uma série de problemas dos munícipes, que não é problema da prefeitura, que às vezes vai até para a delegacia em cidade pequena e não tinha como resolver, então a sensação, quando eu entrei, é de que tinha muito problema na cidade. Ali a gente tem o empreendedor, a gente desenvolveu essa política de empreendedorismo, então hoje nós temos quase 300, eu tenho muito orgulho de dizer isso, de empreendedores individuais, acho que eu sou uma das cidades que na pandemia aumentou o número de empreendedores individuais, porque as pessoas já estavam preparadas, os cursos todos da área social são na área de empreendedorismo, é aquele famoso ensinar a pescar, então a gente teve muito sucesso nisso, vou passar rapidamente aqui, a gente tem o GEP, não estou fazendo propaganda do Sebrae, eu só estou falando que se não procurar parcerias certas, você procurar a prefeita e prefeita a parceria certa, vai diminuir uma distância imensa que seria do gestor totalmente dependente, tanto de poucos recursos ou aquele famoso pires na mão, só dependendo de emendas parlamentares, então eu falo que eu posso contribuir com os gestores, com os novos gestores, mais com as minhas falhas, claro, com os êxitos, mas assim, tudo o que eu fiz em Monteiro Lobato teve um tempo muito grande para fazer, e assim, vocês ouvindo pessoas que tiveram algumas experiências, diminuiu esse tempo, então vocês já vão atrás de parceiros, de conhecer que isso diminui muito a distância e da eficiência. Enfim, algumas coisas, calçada com emenda parlamentar, conjunto habitacional com programa governamental, incentivo de empreendedorismo na escola, a gente tem há sete anos o GEP, a Feira do Jovem Empreendedor, Educação 4.0, Escola do Futuro, tudo isso a gente já vinha, porque nós criamos um programa chamado Cidade Inteligente, Humana e Encantada 2030, esse programa virou um plano diretor de cidades inteligentes, está indo para a Câmara agora. Nós tivemos um reconhecimento nacional na parte de políticas públicas, foi uma edição especial da revista Isto É, que saiu em abril de 2019, ela fala de cidades inteligentes, começa falando de Copenhague, fala de Barcelona, das grandes cidades, e é aí que eu falo e comprovo que dá para ser o que você quiser, prefeita e prefeito, independente do orçamento, independente do número de habitantes, porque existem caminhos, existem parceiros que acabam comprando o sonho, não é só o sonho, o desenvolvimento de uma cidade, de pequeno porte, que se tornou referência, é porque foi atrás de parceiros sérios e fez um trabalho de cidade-laboratório, que eu acho que foi a nossa grande sacada em 2014, quando a gente passou numa crise financeira muito difícil. E ali ele fala um pouco sobre como Monteiro Lobato conseguiu ter eficiência nos gastos públicos, por entender, depois de dois censos que a gente fez municipal, qual é a verdadeira necessidade do cidadão da cidade. Tivemos um reconhecimento também de um prêmio latino-americano, foi no Uruguai, por trabalhar planejamento a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses prêmios, esses reconhecimentos, são importantes, porque atrai investidores para o município, então não é para o ego do prefeito, é importante para aumentar a autoestima da população, eu acho que quando a população vê que a sua cidade é bem representada e ela é premiada, isso gera um pertencimento, uma sensação de orgulho, que eu acho que é superimportante. Tem perspectivas de futuro, o governo do Estado está investindo, e aí eu falo um pouco do que o Bruno disse, da gente estar em consórcio, nós fazemos parte do consórcio Mantiqueira, são oito cidades que fazem parte, e essa rota cênica vai ser um investimento do governo do Estado de São Paulo, que vai passar por dentro de Monteiro Lobato e interligar até Campos do Jordão, isso com certeza vai atrair o turismo regional. O que seria isso? É uma rota de contemplação, você pega uma rodovia extremamente sinuosa e perigosa e transforma em uma rota de parada, em uma rota onde vai ter produtores rurais e aladeques de observação, enfim, isso é uma grande parceria que a gente ousou fazer com o governo do Estado de São Paulo, o consórcio. Falo do programa Liberação e Parceria com o SEBRAE, eu acho que depois o Bruno pode falar um pouquinho mais, e eu encerro minhas palavras aqui da pergunta, eu sei que eu passei um pouquinho, mas eu acho importante falar que o prefeito, quanto mais ele se capacitar e quanto mais parceiros ele tiver, maior sucesso ele vai ter na sua gestão, com certeza. O SEBRAE foi um grande parceiro, alguns outros parceiros nossos, o governo de São Paulo, o SEBRAE, o IDP, o Grupo Splice, as universidades, todos os planos diretores de Monteiro Lobato foram feitos por alunos de graduação e pós-graduação, e agora a última parceria, o BID está investindo na gestão de implantação de sistema fotovoltaico em todos os prédios da prefeitura. É isso, obrigada. Obrigada, prefeita Daniela de Cássia, de Monteiro Lobato. Aqui foi demonstrado na prática o que é questão de enfrentar, dentro de poucos recursos, como 4 milhões anuais de FPM, não ter desenvolvimento econômico e aqui ouvimos parcerias com a Câmara Municipal para aprovar leis, ouvimos parcerias com o SEBRAE para chegar no pessoal privado, nas parcerias privadas, conversamos sobre parcerias que propriamente desenvolveram o plano diretor da cidade, como as universidades. Não estamos dando uma fórmula, mas estamos mostrando na prática como aproveitar a crise para fazer um momento de oportunidade. Falamos até de cidades inteligentes, para cidades até um pouco a mais de 4 mil habitantes. Então, caro prefeito, eu gostei da fala, Dani, porque iniciou dizendo muito desânimo. Olha, gente, é muito difícil, vai ser muito problema, vocês vão encontrar muitas demandas e vão ter muita dificuldade de escolher, de fomentar o diálogo. Eu vou ter que treinar a minha população para se tornar cidadã, para ela também entender as minhas escolhas. Tudo isso é um esforço diário de vocês, prefeitos e prefeitas, que estão entrando para os 100 primeiros dias. Mas é possível, é importante ver, inspirar e saber que nós tivemos frases aqui como o ODS, se você não conhece o ODS, é um programa que tem desenvolvido pela ONU, é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, lá existem alguns 17 indicadores que podem te auxiliar. Eles não vão ser reflexos do seu município, mas vocês podem desenvolver parcerias, encontrar formatos e iniciar através da visão de indicadores para gerar políticas públicas mais sustentáveis. É com muito orgulho que estamos finalizando finalizando mais um diálogo, essa oportunidade de conversar sobre o que é o FPM, a dependência do FPM, como aproveitar melhor o FPM, como aumentar a arrecadação deste fundo de participação do município. Conversamos também como diversificar toda a malha de desenvolvimento econômico do seu município, passo a passo, conhecendo a sua história, dialogando, gerenciando conflitos. Sejam bem-vindos, prefeitos e prefeitas, queria agradecer a oportunidade de a gente estar fazendo mais um diálogo federativo, puxar para as últimas palavras finais para cada um dos nossos participantes e dizer que, se você sentiu necessidade de aprofundar, ou até você, prefeito, prefeita, queria vir aqui, queria treinar com a gente, queria que seus secretários tivessem remotamente um curso um pouco com mais calma, talvez de 40 horas, nós também queremos, e por isso fizemos uma parceria com a ENAP, sobre o liderando para o desenvolvimento. Isso quer dizer que nos canais da ENAP, nos canais do YouTube, vocês podem encontrar, a partir de janeiro, uma grade de horários, que talvez estarão os prefeitos aqui, talvez 300, 500, estamos fechando os números para serem informados presencialmente. Esse é o nosso jeito de articular aqui, de conversar entre nós, para trazer para você, prefeito, a melhor forma de iniciar o 2021. Bruno, prefeita Daniela, Ernesto, queria agradecer a oportunidade de estar representando o federal, municipal e estadual nas nossas conversas aqui dessa temática. Queria pedir para vocês, agradecer a presença e pedir para vocês as últimas palavras. Por favor, começando para a prefeita Dani, depois Ernesto e Bruno, por favor. Eu vou pedir licença, Zione, para terminar com uma frase que eu gosto muito de Rubem Alves, falei durante oito anos sobre várias passagens dele nos meus discursos, mas que todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore, antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por eles. E tenha, prefeito e prefeito, a sua cidade como um grande jardim e você gestou que seja o jardineiro líder, mas que convide toda a sua população para plantar flores e que você seja o melhor jardineiro que a sua cidade já teve. Um grande abraço a todos e parabéns. Parabéns, porque é uma missão árdua, mas é uma das mais belas missões e é uma das mais belas realizações que eu tive na minha vida, foi ser prefeita, a primeira mulher prefeita da minha cidade de Monteiro Lobato. Obrigada. Bem, gostaria primeiro de parabenizar todos os organizadores desse encontro, os expositores, a Zione pela condução, mas principalmente prefeitos e prefeitas eleitos, vice-prefeitos e mesmo vereadores e vereadoras. tenho certeza que a eleição é a realização de um sonho de um cidadão que se dedica à vida pública. E agora, esse sonho, ele se conecta com o sonho de todos os brasileiros. Vocês estão eleitos e têm uma influência muito grande na vida das pessoas. Queria dizer que, do ponto de vista de desenvolvimento, da nossa visão do SEBRAE, do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa, o Pleno Desenvolvimento do Brasil virá do local, do plano local que é onde a realidade se apresenta. Então, dos municípios, o estado mais próximo do cidadão é o poder público municipal, então, é daí que vem a solução. De que devemos começar com quem já existe e está aí, que são as micro e pequenas empresas, os produtores rurais, os agricultores familiares, os artesãos, os microempreendedores individuais. Estão aí, eles já existem, estão aí e querem e precisam de apoio do poder público. Existem inúmeras políticas de apoio, organizá-las e dar acesso a elas aos empreendedores é o caminho para esse desenvolvimento do Brasil. Queria dizer que dá para fazer e vale a pena. Lembrando, prioridade, equipe, parceria, animação e trabalho. e esse é o ciclo da melhoria contínua, aprender com o que a gente faz, com erros e acertos e melhorar sempre. E o SEBRAE está ao lado de todos vocês e contem principalmente com os empreendedores brasileiros. Eles sabem sonhar, sabem realizar e estarão ao lado do Brasil nessa superação dessa pandemia e merecem e precisam da atenção de todos vocês, prefeitos e prefeitas e suas equipes. Boa sorte, sucesso, contem com o SEBRAE. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite para participar desse painel. Parabenizar o Zione, a CEAF, parabenizar o Bruno. Um parabéns especial aqui para a prefeita Dânia, pelo trabalho. Muito legal. A gente fica pensando como órgão central de tesouro, a gente fica em Brasília, a gente acaba não conhecendo o caso lá nas pontas, nos municípios. É muito legal ver um trabalho tão bem feito assim. Meus parabéns. e, assim, no mais, eu coloco o tesouro à disposição. Ficou claro aqui que a tarefa não é fácil, mas é possível fazer. Busque os canais disponibilizados, a CEAF está concentrando tudo isso, fazendo um trabalho muito bom também nessa área. Então, busque os canais, busque as informações, vão atrás, o tesouro está totalmente disponível. A gente sempre tem buscado formas, alternativas de como melhorar essa comunicação com o prefeito, com todos os técnicos, enfim, para a gente melhorar e realmente fomentar e melhorar o desenvolvimento no Brasil, que é tão importante para todos nós. Então, nós estamos à disposição e muito obrigado mais uma vez. Para você que esteve aqui conosco nos assistindo, então, repito, o Portal Federativo é o www.portalfederativo.gov.br. Procure o Guia do Novo Prefeito Mais Brasil. Seja bem-vindo e boa sorte para os seus primeiros dias de mandato. Esse foi o Diálogo Federativo. O moderno é dialogar. o Diálogo Federativo. Amém.